Nesta semana, um novo parlamentar passou a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O suplente Reck Jr. ficará por 121 dias como deputado estadual, depois que o deputado Nininho, que é o titular da vaga, tirou essa licença das atividades legislativas. E é pra falar sobre vários assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o deputado estadual Reck Jr. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Deputado, a sua atuação também é exemplo de outros parlamentares no setor do agronegócio. Hoje, hoje, o maior problema são as estradas? Ou tem coisa pior ainda do que essa buraqueira, esse atoleiro que a gente tem acompanhado? É, Lúcio, eu estou muito feliz de estar nesse momento como deputado estadual, substituindo o deputado Nininho, um parlamentar bastante atuante. A minha base, eu venho do interior, minha base é o agronegócio, onde eu comecei a atuar institucionalmente, na ProSoja, depois como presidente do Sindicato Rural de Tangará da Serra. E essa questão das estradas é um grande problema, a logística do nosso estado é um problema que a gente sofre há muitos anos. E principalmente quando chega nesse ciclo final das chuvas, porque vem acumulando chuva, água, muito tempo, e aí, infelizmente, nós ainda temos muitas estradas não pavimentadas no nosso estado. Nós temos uma malha rodoviária estadual de 32 mil quilômetros, tendo aproximadamente 7 mil quilômetros pavimentados. Vai precisar de muito FETAB. É, esse é o problema, porque graças a Deus, hoje o FETAB está sendo bem aplicado, ainda está, a gente está vendo muitas melhorias nas estradas, muitos investimentos por parte do governador Mauro, mas infelizmente, num passado próximo, isso não acontecia. Então, há muitos anos nós viemos contribuindo com o FETAB e não tínhamos essa melhoria. Mas nós não aguentamos mais tanta carga tributária. O custo Brasil, tudo que a gente produz, tudo que a gente compra, você vai no mercado comprar um quilo de arroz hoje, quase 50% do valor que a gente paga é tributo, são impostos. Deputado, mas o senhor que advém do meio rural, como produtor rural, sabe que muitos colegas de profissão não concordam com o pagamento do FETAB. Até o Partido Novo, ao ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade no STF, que vai a julgamento, inclusive não é a primeira vez que uma ação questiona o FETAB também, é questionada a questão da facultatividade. O governador afirma que é um imposto facultativo, mas na prática muitos dizem que não, que há essa dificuldade, quem não quiser pagar o FETAB tem que obrigatoriamente pagar o ICMS ali numa cota cheia. E aí, o que o produtor pensa de fato a respeito disso e também de não ver aquelas estradas como deveria, uma condição adequada pelo menos? Exatamente. Volto a falar, eu acho que nós não aguentamos mais tanta carga tributária. Então, quando qualquer coisa que você fala que vai custar mais impostos, vai custar mais para quem produz, para quem gera emprego, isso não cabe mais no nosso país. Mas também entendemos, e lá atrás, com a criação do FETAB, sempre teve um posicionamento favorável e um entendimento por parte nossa dos produtores da necessidade. Porque só a arrecadação por si só não era necessária para dar manutenção nas malhas rodoviárias e seguir pavimentando, estruturando principalmente alguns eixos que não são os eixos principais. Infelizmente, por um bom tempo, nós contribuímos. Houve um desvio muito grande desse recurso para outras finalidades. E a finalidade do FETAB é transporte e habitação. Mas agora, de um tempo para cá, com o governador Mauro Mendes, isso melhorou. O Mauro tem investido 100% do recurso em pavimentação, em melhoria das estradas. Mas, entendo também, certo? E isso é uma grande discussão que nós temos que abrir daqui para frente, que temos que começar a desonerar. De um certo momento, tem que acabar. Nós temos o FETAB 1, temos o FETAB 2. Isso é que o Estado menos quer, né, deputado? Exatamente. Mas é um processo natural. Acho que quando a coisa começa a avançar, e o governador tem mostrado isso, com a boa gestão, enxugando um pouco a máquina pública, aplicando o recurso certo, começa a sobrar dinheiro no caixa, e o governo começa a ter dinheiro para fazer os investimentos. E, automaticamente, tendo recurso para isso, começa a ter a possibilidade de começar a aliviar alguns setores importantes, que é o caso do agronegócio, que é uma atividade primária, que fomenta todas as demais cadeias, mas nós não aguentamos mais tributos. E entendo que essa é uma discussão que nós temos que ter, como começar a diminuir esse FETAB de uma forma progressiva, para que o Estado também não sinta, repentivamente, essa perca financeira, mas que também a gente continue tendo condição, o Estado, de avançar com infraestrutura. Saindo do campo e voltando para a cidade. Rec. Júnior hoje, como deputado estadual, mas o senhor já foi autoridade lá no estoque caro, né? E aí, tomando como base essa trajetória no esporte, o senhor participa hoje de um projeto aí do governo de Mato Grosso, que é o Parque Novo Mato Grosso, aqui no início da Estrada de Chapada. O que será esse parque? É um espaço, digamos assim, mais elitista ou não? Não, esse é um grande presente que o governador Mauro Mendes vai deixar para todos nós, cidadãos matogrossenses. Eu tive o privilégio, até pelo meu histórico no automobilismo e Deus ter me propiciado correr em grandes categorias no Brasil e fora até mesmo do país, de conhecer um pouco mais... O senhor foi campeão, certo? Eu fui vice-campeão brasileiro de estoque caro, corri de Fórmula 3 e hoje eu corro de autocross, o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Então, graças a Deus por essa experiência que nós tivemos nesse universo automobilismo, o governador me convidou no início desse projeto para ver de que forma que a gente poderia estar implantando o autódromo, o cartódromo, mas o Parque Novo Mato Grosso, ele vai muito mais além da questão esportiva. Vai ser uma grande praça esportiva, tanto para automobilismo, quanto para moto, skate, bicicleta, canoagem. Vai ser um grande centro, praticamente quase todas as modalidades esportivas vão ser contempladas. E vai colocar o Estado no cenário nacional? Com certeza, porque é uma estrutura, o autódromo é homologado para competições internacionais de moto. Um grande centro para questões musicais, um centro de show para mais de 100 mil pessoas. O Agro Place, o lugar do agro, uma praça de estacionamento para mais de 14 mil carros. Um lugar para feiras agropecuárias também, que vai fomentar muito a economia e o turismo também do nosso Estado. Então vai ser um grande parque, um grande fomento ao turismo, ao esporte, ao entretenimento, voltado para a família, como você falou, elitizar de forma alguma. Até como está sendo construído com recurso público, então para você acessar no parque não vai ter custo nenhum. É coisas voltadas sim. Isso é muito importante. Exatamente, tem elementos sim, no caso do autódromo, que vai fomentar grandes... Diferente lá do parque da Chapada, né? Exatamente, foi isso que eu pensei, pode chegar a 100 reais a entrada. É, 100 reais, isso é um absurdo, né? Você pega 100 reais, mas a gente tem que analisar que ninguém vai sozinho. Então você pega uma família normal, marido, esposo e dois filhos, são 400 reais apenas para você acessar. Então isso acaba tirando um patrimônio, que é um patrimônio público, que é um patrimônio de todos nós, e começa a limitar a possibilidade das pessoas participarem de algo que Deus nos abençoa. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Camila. E estamos à disposição de todos aí no Parlamento dentro do Estado do Mato Grosso. Obrigado. Obrigado.